Londrina que perdeu para o Ponta Grossa na semifinal e Campo Morão que foi derrotado pelo Pato na outra semifinal se enfrentaram para ver quem ficaria com o terceiro lugar no paranaense de basquete. Em quadro, Campo Morão se deu melhor. A tradição do Londrina no basquete paranaense não foi suficiente. Final Campo Morão 76, terceiro lugar, Londrina quarto lugar 66 pontos. Na final, o Pato com a melhor campanha no estadual e com a força da torcida, acrescida a experiência de vários jogos no NBB, enfrentou o Ponta Grossa, até então um dos principais times de basquete do Paraná. No primeiro quarto, placar apertado. Um ponto a mais para o Ponta Grossa, 17 a 18. Mas nos quartos seguintes o Pato virou. Lances de três pontos sempre fazem a diferença. A força da torcida também ajudou. Final, Pato 63, Ponta Grossa 47. Pato Basquete conquista título inédito campeão paranaense de basquete. Festa da torcida e da equipe.